A gente pôde consolidar todas as informações que a gente foi produzindo nesse processo de entregar cestas de alimentos, kits de higiene e limpeza para as pessoas. E a ideia da gente é justamente consolidar esse processo para que a gente entenda, dentro do conjunto das 16 favelas, quais são as famílias que realmente vão precisar de um apoio pós-pandemia, um apoio no sentido de entender quais são as dificuldades dessas pessoas, que projetos sociais a gente tem que desenvolver para atingir essas pessoas. E aí Tchau, tchau. Essa cesta básica veio para mim em 1h10, porque eu estou desempregada desde dezembro e essa cesta vai ser beneficiada para mim, para o meu filho e para o meu ex-marido. Muito obrigada quem lhe assiste. A gente está colando junto dessa campanha no intuito de conseguir não só levar mantimentos para moradores, mas também conscientizar os nossos parceiros e irmãos, entendendo que estamos todos no mesmo barco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto